Fala galera, quem fala aqui é o Astrocrimes e hoje nós vamos estar fazendo um tutorial de como atacar uma pessoa tanto em porrada solo quanto em porrada em gangue. Então primeiramente você tem que estar dentro de uma rave, vamos entrar aqui, não tem ninguém, você tem que ir procurando, então o nome do player que estará na rave vai aparecer mais ou menos aqui, então vamos procurando até encontrar, tem que ter paciência, aqui ó, apareceu visitante, então você vem aqui, seleciona e ataca. Entendeu? Agora vamos estar ensinando como atacar em gangue, você precisa ser de uma gangue diferente da do outro player, ou o outro player não ter gangue e você ter uma gangue. Então vamos lá mostrar, é aqui ó, entramos, é nessa aqui ó, pegar maluco de galera, então vamos entrar aqui e planejar o ataque. Então aí você pode conferir aqui na porrada, que aí você planejou um ataque, então você tem que esperar os outros membros aceitar também a porrada e depois atacar. Então é isso galera, espero ter ajudado, valeu!